Oi, gente! Rá! E aí, tudo bem? Vamos fazer isso real? Oi, gente! Rá! E aí, tudo bem? Essa ficou boa! Então, gente, hoje a gente vai fazer outro desafio, dessa vez é um jogo. Explica aí, Gabi. Que você pega os papéisinhos e cola na cara. Você escreve no nome de alguém. Cada round vai ser alguma coisa. E a gente tá aqui hoje com essa pessoa olhando maravilhosa, Luide. Eu, Luide, escrevendo no meu carro. Vai estar na descrição. E vai ter pasta no final dele também. É verdade, gente. Depois confiram lá. Vizinho. Eu não consegui. Gente, tá muito ruim de escrever. Gente, eu não sei nem se escreve certo. Só pode responder sim ou não. Então você tem que fazer perguntas. Eu sou homem? Não. Sou uma mulher? Sim. Eu sou mulher. Não. Eu sou mulher? Não. Eu canto? Sim. Eu canto? Sim. Eu sou ator? Não, eu sou... É, é, é. Sim. Eu... canto? Não. Tá. Eu canto pop? Sim. Sim. Eu sou americana? Sim. Sim, gente. Eu sou americana? Americano. Sim. Eu atuo? Eu adoro, porque eu tô pensando no meu agora. Você é morrer? Não, é que se fosse o Judge Miver não é americano. Eu sou ator? Não. Não. É cantor e ator. Não. Não, é só cantor. Eu atuo também? É, já vai ter isso não. Não. Tá, eu fiz um fim de jantar ruim. Não, não. Eu tenho mais de 30 anos. Não. Eu sou... Ruiva? Não, não. Até eu não tô sendo. Verdade, eu sou morena? Hummm. Depende da época, tem isso também. Sim, mas ó, ó. Ela é meio morena. Tá, tá, tá. Eu sou morena? Não. Quer dizer? Sim. Depende da época. Depende da época. Não, mas não é muito. Eu acho que a cara e a gente mais forte não é senhora. Eu fiz todos os filmes que eu fiquei posturando, né? Que eu fiquei chorando. Não, não, não é que sim chorar, não. Não, chorando foi o tipo da cara. É fangirl, entendeu? Fangirl, aham. Eu sou loira? Não. Eu danço também. Mas não são delas. Não, porque tem gente que não quer ficar... Mas não é a característica mais marcante. Ah, tá. Tem uma série que tá muito famosa no meu tipo de... Não, não. Não. O quê? Como assim? Você começou a pergunta bem, só que... É. Eu... Tá. Eu te fico. Eu fiz quinta onda. Não. Já namorei alguém famoso também. Cara, provavelmente sim. Deve ter colocado um negócio muito fácil. Pegado sim, é muito fácil. Eu canto muito bem ou é aquelas cantoras mais ou menos? Eu acho que canto bem. Mas tem gente que fala que canta mal. Eu fiz... Eu faço mais série? Não. 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 Eu fiz filme de alguma adaptação de livro pra filme? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu acho que não. Eu nem pensei em fazer essa pergunta. Eu sou brasileira? Sim, sim. Sim. Eu canto pop. É mais índia. Índia? Essa dica eu fiz super fácil, gente. Eu... Fiz um filme de adaptação de livro. Não. Não, já fez sim. Já. Já, já fez. Na sua carreira, já. Júlia, você é meu crush. Você é meu crush também. Droga. Gente, eu sou a Anitta. É. Ah, eu até sempre. Eu amo a Anitta. Não sei se você teve certo. Eu vou fazer a minha pergunta. Eu tenho literalmente metade do meu cabelo de uma cor. Meloni Martini. Ai, eu não sei. Eu fiz algum filme que lançou há pouco tempo. Tipo esse ano. Sim. Tipo esse ano. Qual? Eu tô sabendo. Gente, eu sou muito alienada. Gente, eu não sou. Não tô falando que eu fumei bom. Eu fumei famoso, né? Caraca, Júlia. Eu sou, tipo, muito famosa. Sim. É, muito famosa. Tipo nível até eu sei quem é. Eu já vi algum filme dessa pessoa. Já, com certeza. Com certeza. Teve outra dica também. Você é o crush de todo mundo. Você não entendeu, é? É o crush de todo mundo. Não, é só o crush. É o crush de todo mundo. Tá, e eu sei, tipo, mas isso eu já tenho, tipo, uma linchada na minha cabeça. Então, fô, Júlia. Vou louco. Eu faço mais sério. Que porra é essa? Eu também não sei. Mais sério que filme. Ah, mais. Eu ouvi mais sério. Tipo, mais. Eu já trabalhei na Disney? Já. Já, sim, sim. Fez truque de mestre? Sim. É o de pronto. Ah, porra. Tá. Tá. Eu posso perguntar agora quando tu quiser, né? Porque... Não, você já perdeu. Você pode pegar todo mundo. Não, você já perdeu. Tadinha, gente. Eu fiz com o musical. Fez, fez. Tá na cara dela. Eu fui o principal. Foi. Ela nem falou, nem fez o que se fala. Desiste. Não, mas eu pensei. Não, mas você podia ficar na cabeça. No começo, tipo, bem, bem, bem no começo do jogo. Eu pensei, hum, vai que ela usa aqui a fuma. Não. Então, gente, agora é uma rodada de personagens. Gente, de onde que é isso? Meu Deus. Você sabe. Do código de pergunta, você sabe. Gente, eu não conheço nem nenhum. Ah, você sabe. Eu não conheço nem nenhum. Deixa eu ver. Os velhos. Não conheço. Eu sou de desenho. Sim. 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 E eu acho que eu vou mudar o seu. Porque eu tô pensando agora, o que eu tinha pensado não era de desenho. Não, mas é sim e não. Não. Tá, sim e não. Tá, eu sou de desenho. Tem desenho, sim e não. É, tem desenho e filme. Troca. Nossa, já facilitou muito. Facilitou muito sua vida. Se tipo, fala assim. É, eu sou de desenho? Não. Não. Eu sou de um livro? Não. Não, não sei. Eu sou... Ah, sei agora. Eu sou real. Não. Como assim real? Não, mentira. Não é desenho. Não é desenho. Eu sou de... Você não é desenho. Não sou desenho, vai. Eu... Sou futebolinho. Não. Não. Eu sou da Disney? Não. Não. Eu sou de desenho? Não. Não. Eu sou de filme? Não. Eu sou... Eu sou homem? Não. É, eu sou homem. É. É. Vou falar. Hum. Eu sou... De filme? Não. Não. Não, gente. Eu sou homem? É. Sim. Tá, eu sou moreno? Não. Moreno no caso. Ah, moreno, é. Eu sou moreno, né? Não. Não. Não, não. Nossa, essa cara... Eu sou homem. É. Eu sou de alguma série do Netflix? Não. Eu sou adolescente? Não. 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 Eu sou de séries? Não. Não? Pô, eu não sou nem de desenho de série. Então você só é? Tá, eu sou de uma série do Netflix? Não. Não. Eu sou de livro? Sim. Não faz bem. Eu sou protagonista? Sim, sim. Eu sou loiro? Não. Eu sou... É o dela mais fácil. É, você é o dela mais fácil. Não. Eu sou de um desenho. Não. Você já falou. Não, eu já perguntei de desenho, mas foi uma série... Qual desenho? Não. Não, eu sou uma pessoa, então. É. Eu já li o livro. Já, já, já. Eu... Sou criança? Não. Eu tenho cabelo colorido? Não. Caraca, mas vocês falaram... Não tem. Não tem. Não tem, acabou. Pensa aí. Pensa aí, porque é fácil. Tá sendo mais fácil todo. Cara, eu não tenho noção. Eu sou criança. Eu não sou da Disney, né? Eu não sei nada. Sou criança? Hum... Já foi. Que? Eu não pergunto a gente que sou criança. Você perguntou assim, não. Você perguntou o quê? Da última vez? Da agora. Agora eu já falei. Eu sou criança. Eu não acabei de falar. Ele perguntou, sou criança? Não. Eu perguntei. Eu sou criança. Eu acabei de falar. Já foi. Já foi. Já foi, é? Ah, eu já fui. Você tem problema? Caraca. Já foi. Ah, eu ainda já foi. Tipo, a pergunta já foi. É, pois é. Não, já foi criança. Já foi criança. Foda-se. É de Divergente? Não. Eu sou da Disney? Sim. Sim, sim. Eu sou adulto? Agora é. Agora é. É o caso dela. Ah, tá. Tá, vai crescendo. É verdade. Eu morri? Não. Tá bom. Tá fazendo mal, gente. Que isso? Eu morri. Eu morri. É, você já leu o livro que eu botei no seu? Você botou? Sim. Eu tenho olho claro. Tem. Tem, sim. Tem, 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 tem. Vai, vamos. Eu fazia um, eu fiz um filme muito famoso. Uhum. Uhum. Tá. Que não é da Disney. Eu sou da Disney? É. É, não tem uma adaptação pra filme do livro, não. Não, eu fiz. Já sabe. Mas eu não acredito que eu botei isso, vai. Eu tenho uma D? Tem. Sim, sim. Não faço ideia. Esse filme era pra criança, adolescente, assim? É, sabe. O filme que eu sou é musical? Não, não. Eu sou de mentirosos? Sim. Sim. Eu não sei o outro cara, fudeu. Eu tenho olho azul. Não. Eu sou branco de pele? Sim. Então, calma. Eu fiz uma série da Disney. Foi muito famoso? Pra caramba. Eu sou aquele garoto filho de um indiano, sei lá, que namora ele mesmo. Eu sou, tipo, super heroína? Não. Ele era adolescente quando apareceu no filme? Sim. Adolescentizinho. Também. Também. Ah, então tem vários filmes? Sim. Na próxima rodada a gente responde é. Que vários filmes são esses que não é da Disney? Ah, porra, Camila. Os únicos filmes que não são da Disney, pai. Mas, Camila, a Disney. Ah, tá. Eu tenho, eu tenho um gêmeo, um gêmeo em ação. Sim, sim. Ela tá muito gêmeo, eu sou. É, eu vou perder. Eu vou perder. Eu sou o, finalmente, eu vou perder. Eu sou o primo da Kennedy. Sim. Eu sou o nome de homem. O ela. Eu sou o primo da Kennedy. Eu acho que eu nunca vi esse negócio. Gente, deixa eu falar. Esse é um livro muito bom chamado Mentirosos, vale muito a pena ler. Calma, deixa aí nos comentários quem eu leu. Por favor, vale a pena a pena. Eu só lembrava o nome de personagem. Eu quero muito falar de culpa. O quê? Enfim, eu amo esse livro e quem lê fala comigo. Gente, eu não falo do meu, acho que eu nunca vi isso. Viu. Você viu. É, eu tenho poderes de telesnese. Não, 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 não. Não, mas não é uma cara que... Ela também não consegue mover coisas. Eu acho que não, mas não consegue. É o pior que eu acho que ela não consegue, cara. Não consegue, sim. O seu é o mais fácil que eu ia ver. Cara, como assim? Você que tá retardando. Eu tô longe. Eu tô longe dessa coisa aqui. Esse é o mais fácil de todos. As pessoas já vem estar vendo e falando. Ah, que idiota. Cara, tá bom, bora recitular. Eu sou um homem que era adolescente. Os cabelos, você não quis identificar os cabelos. Não, a gente vai fazer o filme. Não é moreno. Não é moreno, não é louro, caralho. A gente é ruim, mas eu não conheço ninguém mais. Eu acho que não é possível. Não, mas a gente vai passar o valeu um brado. Eu sou... Ah, tá. Tá muito fácil, entendeu? Tá, é long? É. Cara, é Harry Potter, eu nunca ia lembrar. Ô, Camila. É tipo, a maior friquinha de todos. Não, é filmes que não são Disney. A gente tem que ir muito. 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 Não, é que eu tava imaginando coisa de retargada. Tipo, Sharkboy lava a gama. Eu tava imaginando isso. Nossa, isso foi o mais difícil. Mas vai, Gabi. Tá, eu sou o gêmeo nerd. É. Eu sou o cult. É. Gente, eu não sei. Não sei. Você vai ver quem é perdendo. Você é muito fácil. Você é fácil. Eu não faço ideia. Pensa, quem é que... É uma mulher adulta que tem poderes mágicos da Disney. Disney não é super heroína. Quem não é? Já tem desenho e filme. Já tem desenho e filme. Ah, calma. Ah, Malébola. É. Ah, gente. Nunca ia pensar em mim. Nunca, 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 nunca. Então, gente. Vocês podem ver outra parte do vídeo no canal do Luide. Eu, Luide. Exatamente. Muito bom. Já está disponível. Se inscrevam também. Luizinho. Vai estar Luizinho? Vai estar Luizinho. Vai estar Luizinho. Usem Luizinho. Ah, é um prazer estar com vocês. Ah, eu sou Luizinho. Eu sou Luizinho. Eu sumi. Então, gente. Duas coisas. Se vocês leram mentirosos, botem Luizinho. Botem Luizinho. Mas também comentem o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigada por assistirem. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal do Luide. Muito importante. Luizinho. Oi, Luizinho. Luizinho. Vai estar Luizinho. O vídeo, a próxima parte do... Isso aí. E a próxima parte do vídeo vai estar lá no canal dele. Um beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.